A fase final da recuperação está bem, como é que vocês estão? Muito bom dia, Laura. Bom dia a todos os que me acompanham. O Grimaldo não está no Relvado, está no... Estou a ouvir o GPS. Pensem que amanhã à noite, frente ao Inter, no Estádio da Luz. Não está em Grimaldo, está a Ristich no Relvado, juntamente com Gonçalo Guedes, ambos. Dois e dois. Obrigado. 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 Obrigado.